Hoje, um top 5 perfume de verão, assinatura para 2020. Fragrâncias assinaturas são aquelas que as pessoas vão associar ela ao seu cheiro. Fragrâncias que geralmente estarão na sua rotação. Geralmente você pode ter 10, 15 fragrâncias, mas certamente vai ter ali 2, 3 fragrâncias ou até uma fragrância que você escolha como assinatura, a fragrância que você vai mais usar. Geralmente, essas fragrâncias assinaturas são fragrâncias com extrema versatilidade que vai desde o escritório ao happy hour. Se você quer saber quais são essas fragrâncias, vem comigo! Fala galera, bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumária de nicho e índia e alto luxo. Bem-vindo ao meu clube, bem-vindo ao nosso clube, bem-vindo ao Topo da Perfumaria. Bardo aqui. Hoje, um top 5 fragrâncias de verão, assinatura. Geralmente, fragrâncias assinatura, como disse anteriormente, são fragrâncias mais versáteis, mais frescas, não muito pesadas. Fragrâncias que geralmente vão entrar na sua rotação constantemente. Você pode ter 5, 10 fragrâncias preferidas, mas uma ou outra você vai fazer de assinatura. Ou por um curto período de tempo, ou um grande período de tempo. Ou por um longo período de tempo. Hoje, Top 5 fragrâncias, assinatura para o verão de 2020. Prepare o seu armário. E você sabe, se você quiser saber tudo sobre a perfumária de nicho, tops, indicações, aqui, é o lugar certo, é o canal necessário para você. Então, se você já não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Aperta o sino também para receber as notificações. Você será avisado quando postar o conteúdo do canal. O canal Apotecário é o único canal específico da perfumaria de nicho no Brasil. Também me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E manda um convite lá no meu grupo, no grupo Tribunal Perfumado no Facebook. A embarcação está navegando em águas profundas. E você não pode ficar de fora. Também todas essas fragrâncias. Assinaturas para o verão de 2020. Você vai encontrar lá na Profumico. A Profumico é referência na perfumaria de nicho no Brasil. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Inclusive, número de contato via WhatsApp. Pensou em nicho? Nicho. Só na Profumo. Sem mais delongas. Quinto. Orion. Tiziana Terenzi. Certamente, você já ouviu falar de fragrâncias. Muitas fragrâncias que trabalham em torno do abacaxi. Quem abriu a porta para o abacaxi foi a Ventus. Fragança de grande sucesso da Casa Crete. Se você gosta de fragrâncias com abacaxi levemente esfumaçado. Certamente, Orion da Casa Tiziana Terenzi é o teu beco. Uma fragrância com um desempenho extraordinário. Fixação absurda. E com uma bela qualidade de materiais. Esse jogador não pode ficar de fora. Para o verão. Maravilhosa fragrância. Abacaxi cítrico. Extremamente esfumaçado. Cremoso. Maravilhoso. Sono a nota 10 e a nota 11. Quarto. Bal de Afrique. Birredor. Bal de Afrique é uma das melhores fragrâncias resultadas com vetiver. Vetiver, flores, cítricos. Uma fragrância de vetiver para quem não gosta de vetiver. Aos meus olhos, uma obra de arte e uma excelente fragrância para ser assinatura de alguém. Se você achar os lotes mais antigos, você é um sortudo. Por conta de melhor desempenho. Enfim. Terceiro, Percival Parfumos de Mali. Senhores, uma das melhores surpresas do ano de 2019. Percival da casa Parfumos de Mali. Uma lindíssima fragrância construída em torno da lavanda. Abre muito cínico. Abre muito simples. Embora com ingredientes de alta qualidade. Lembra vibes de fragrâncias conhecidas das casas designer. Como platina egoísta, enfim. Mas o que seria uma fragrância entediante, simples, comum. Revela uma evolução de extrema complexidade e qualidade que me deixaram um pouquinho aberto. Percival, lavandas. Depois no dry down. Notas herbais, complexas, profundas. Depois, leves toques florais. Lindíssimo. Segundo, Elysium Roja Parfumos. Certamente você sabe que no mundo das fragrâncias azul como Blood Chanel, Dylan Blue, entre outras. Elysium da casa Roja Parfumos é o rei dos azuis. Extremamente refrescante. De extrema qualidade. Qualidade de Roja Parfumos. Espere só o topo nos ingredientes. Aqui um híbrido. Blood Chanel, Dylan Blue. Com leves toques do Aventus, da casa Creed. Mas não espere qualidade design. Aqui qualidade ultra luxo. Riquíssimo. Maravilhoso. Extremamente sofisticado. Elegante. Profundo. Falta minha adjetivos. Rei dos azuis. Primeiro. Duas fragrâncias. Ocupo o topo na primeira posição. Mefisto Casamorati. E Mefisto Gentiluomo Casamorati. Mefisto. Um cítrico. Bem realista. Com leves toques florais. Com uma nota de lavanda da Serzoff. Lindíssima. Fragança bem refrescante. Cítricos. Flores. Leves toques amadeirados na base. Mefisto Gentiluomo. Uma fragrância baseada aí no sermão mais velho. Tem aí uma vibe mais barbie shop. Uma proposta mais refrescante. Mais cítrica. E na minha pele. Com desempenho superior. Duas fragrâncias lidíssimas. Musty Rave. Para assinatura de verão. Esse foi meu top 5 fragrâncias. De verão assinatura 2020. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Se gostou do vídeo. Deixe seu like. As senhoras não vão ser esquecidas. Em breve. Um top 5. Fragança assinatura de verão. Para as mulheres. Um abraço perfumado do Bardo. E até o próximo capítulo. Valeu.